Oi gente, sou Lívia, mamãe, bem-vindo ao meu canal e hoje a gente tá no Vale da Mantiqueira e hoje a gente vai fazer pizza no Mata Chafim. Querem acompanhar? Vem comigo! A minha vai ser salgada e doce. Eu também, a minha. Eu vou fazer uma pizza metade salgada e uma metade doce. Olha, tá bem amassadinha. Tem que amassar a peitada. Olha aqui, eu vou fazer de queijo. Eu vou querer fazer de toque. Gente, qual sabor de pizza? E se vocês gostam, eu gosto de pizza de penteado. Gente, olha aqui como é que tá picando. Vão ter um peperoni que é a minha pizza favorita. Ah, que louco, mamãe! Melhor de fazer a pizza se sujar. Mãe, olha aqui, minha pizza. Ficou muito gostosa. Será que tá boa? Agora eu tenho que esperar a pizza. Capando, eu vou botar uma. Fica com cheirinho de lenha e gostosa. A pizza é melhor. Eu vou comer toda a minha pizza. Da pizza doce. Eu vou comer toda a minha pizza doce. Eu vou comer inteira, porque eu acho que é muito doce. Eu vou fazer, gente. Gente, sente essa crocância. Eu vou comer pizza todo dia. Eu quero para amanhã e almoço de lanche e de jantar. Gente, esse foi o vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal. Se esse vídeo tiver 10 mil views, eu vou fazer mais mil receitas. Faça uma receita na sua casa, Zahí. Pode fazer bobo, faça um monte de casa. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.